Jovem São jovens franciscanos, missionários do Senhor Espalhando pelo mundo paz e bem e muito amor Jovens, nós somos jovens Missionários da reconciliação Construindo pontes para o paraíso Vamos conosco nesta grande missão Com Francisco de Assis Nós queremos anunciar Que na vida só é feliz Que vou capaz de perdoar Jovens, nós somos jovens Missionários da reconciliação Construindo pontes para o paraíso Vamos conosco nesta grande missão No abraço fraternal Nós gritamos profecia A este mundo tão rival Que os abusa e discrimina Jovens, nós somos jovens Missionários da reconciliação Construindo pontes para o paraíso Vamos conosco nesta grande missão Oferecer a misericórdia Esta é nossa missão Esta é nossa missão Esta é nossa missão Mandar a todos ao paraíso É o que queremos irmãos Jovens, nós somos jovens Missionários da reconciliação Construindo pontes para o paraíso Vamos conosco nesta grande missão Vamos conosco nesta grande missão Vamos conosco nesta grande missão